A gente conseguiu trazer a água para dentro do interior de Pernambuco, onde deve ser beneficiado mais de 2 milhões e 200 mil habitantes, após a conclusão de todo o projeto. É uma satisfação muito grande para mim, você aqui do Nordeste, especificamente de Recife, a gente está entregando essa obra, onde ela vai fazer parte da mudança da vida de muita gente aqui da região. Muitos sertanejos, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, estão com sua vida totalmente mudada, por conta dessa maravilha, dessa obra que a gente está entregando para o Pernambuco. Para que todo o sistema de bombeamento, o sistema do ramo da Grécia, o sistema do S-Drive de funcionamento, foi criado a substituição S-E7, onde trouxemos energia elétrica na cidade de Sertânia, através de cabos GROSP e cabo OPGW, em 35 quilômetros, sendo que este cabo OPGW, além de funcionar como para-raio para o sistema elétrico, ele transmite dados através da fibra ótica existente em seu interior. Da substituição S-E7, criamos a linha de distribuição, com 13 quilômetros de extensão, levando 13.800 volts para todo o sistema de automação da barragem de Negros. Nós todos estamos no mesmo barco. Nós todos somos responsáveis pelos instintos da nossa nação. Dizem que o Madurinha não vai verão, mas todo o verão começa com o Madurinha. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Brasil 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 acima de tudo.